Ai, 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 boa noite, boa noite, meus amores, como vocês estão? Está começando o último episódio de A Última Música, eu estou muito emocionada, chegamos até aqui, não aconteceria sem vocês, sem a HyperX, queria muito, muito, muito agradecer a todos vocês que apanharam, a todos vocês que acreditaram em mim, queria agradecer a HyperX, que acreditou nesse projeto comigo, que emoção! E hoje, nós temos como convidadas, juradas, Pablo Vittar e Urias, e puta, que foda, nossa, desculpa, Su, traduzi os palavrões também, eu vou chamar aqui, Iki, nosso outro apresentador, e também João! Comecei a ver a galera falando, o discurso dela, comecei a lembrar das coisas, comecei a lembrar que eu conheci ela por causa disso, e que eu conheci essa comunidade aqui incrível também por causa do TweetSings, e é um negócio que traz uma emoção grande! Tem uma galera talvez que esteja assistindo nesse momento, que não seja da comunidade do TweetSings em si, veio ver o show em si, a galera cantando e tal, e não tenha conseguido se aproximar dessa forma com o que é o TweetSings, assim, que cara, é um jogo de canto, é um karaokê, só que como ele era streamado em várias lives diferentes, fez um grupo de amigos ali, fez uma comunidade muito forte no meio disso! Bom, eu espero, né, que a gente fazendo esse programa tenha incentivado música na Tweet, eu sei que muitos artistas, inclusive a própria Pabllo, a própria Urias, elas estão entrando na Tweet agora, vários outros artistas estão na Tweet, eu acho que, tomara que tenha incentivado, tomara também que incentive mulheres a começarem seus próprios projetos, a gente sempre vê os projetos de várias pessoas lá no topo, seja de campeonatos ou outros programas, e a gente nunca vê um projeto de uma mina, ainda mais tipo uma mina da comunidade LGBTQIA+, então, tipo, eu espero que isso incentive a comunidade a começarem seus próprios projetos, a não desistirem. Eu pensei numa última música faz um ano e eu tô nessa, né, sozinha, assim, e aí a HyperX acreditou nisso, veio comigo, eu chamei o João e o Iki pra trabalharem comigo no projeto também, então eu espero que isso consiga incentivar a comunidade de todas as formas possíveis, positivas, existentes. Olha, eu tenho uma parada pra falar pra você e pro Iki. Fala. Quando der 9 horas em ponto, temos que entrar no perfil da HyperX no Twitter. Ok. Ok? Algo será dito lá, que eu acho que vai animar bastante o pessoal, mas vai lá, vai lá, cara, vai lá. Iki, como é que vai ser hoje? Fala pra mim. Hoje é a grande final, galera, hoje, e galera também, a gente tem os 3 últimos concorrentes, teremos 3 músicas de cada pessoa que está concorrendo, a gente vai mostrar todas elas, a gente vai julgar da mesma forma como foi nas últimas semanas, todas nas 4 etapas, dando de 0 a 3 estrelas no final e, no fim, consagrando essa pessoa. É isso. Vamos chamar, então? Elas? Vamos. Vai lá, vai lá. Donas? Eu não estou preparada também, velho. Vai, vai. Pablo, Uria, vocês estão aí? Eu estou aqui, estou aqui. Ai, meu Deus. Estou muito ansiosa. Ai, meu Deus do céu. Mano. E agora? Como é que faz, João? Assim, vamos fazer assim, a gente fica conversando hoje. Hoje, hoje o final é celebração, você não gosta de entrevista, a gente fala aqui, a sua vai ficar full pistola com nós, que vai falar um em cima do outro, aí vai ser difícil dela traduzir. Eu prometo não falar em cima de ninguém, eu já estou falando aqui em cima de vocês. É que eu falo muito, gente. Eu não sei nem por onde começar. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, Urias e Pablo já estão na Twitch. Já estão na Twitch com perfil criado. Pablo já começou, inclusive, não começou? Sim. Tô muito animada com esse espaço que eu ganhei na Twitch. E lá eu tenho a PVTV, que é o meu canal onde tem vários programas. Tenho acesso vital, onde eu comento videoclipes, onde eu falo de mundo pop, de entretenimento. Tenho jogando com a PV, onde eu jogo videogames, jogo games com a galera. Tenho playlist da Pablo, onde eu canto também. Eu acho que a Twitch é um espaço incrível pra gente trazer música, como você falou, mana. E vamos trazer música, muita música, pra Twitch. Então já se inscrevam no meu canal da Twitch. E sejam bem-vindos à PVTV! E uma publi dessa, eu não falo nada, eu só fico como. E Urias, já sabe o que vai rolar no seu canal? A gente tá planejando agora o que vai ser do canal. Mas assim mesmo, vamos trazer aí bastante música também. Quem sabe moda? Porque aqui não tem nada de moda. Não tem, não tem. É legal, não tem mesmo. Entendeu? Não tem mesmo, da hora. Vamos ver aí. Quando soltar vai ser igual tudo que eu solto, né? Aqui eu rolei. Exatamente. Arroba pablovittar na Twitch. Twitch.tv barra pablovittar. E twitch.tv barra urias urias. Ó, chat tá reclamando que tá dando mais travadas. Gente, provavelmente é um servidor, tá? Provavelmente é um servidor que tá dando uns drops aí mesmo. Muita beleza, gente. Numa tela só vai travar um pouquinho, né? É impossível ficar full HD o tempo inteiro e a gente assim, sem dar uma travada. Gente, calma, mas vai dar certo. Eu fiz uma pergunta pra todos os convidados que passaram aqui. E eu acho que é uma pergunta que… Eu tenho essa dúvida real com todo mundo que trabalha com música. Como é que tá sendo não fazer show? Pode falar, minha amiga, que eu sei que… Amiga, assim, ó… Insuportável, insuportável. Existe um tipo de coisa que a gente libera quando a gente faz show, o que a gente libera só quando a gente faz show de dentro da gente, entendeu? E ficar sempre sem esse contato com o público, de você poder olhar ali e falar assim… Gente, tá todo mundo aqui, tá todo mundo curtindo. E eu vou dar o meu melhor de mim aqui, porque vai todo mundo dar de volta, entendeu? É muito louco, porque é uma energia acumulada que você vê. Você vê a gata aqui no Instagram dela, minha amiga, só uma malhação toda hora, entendeu? Tem que dar o jeito. Eu só não filmo, mas eu fico aí subindo as minhas escadas, fazendo meus negócios também. É como se fosse uma endorfina que a gente só libera no palco, fazendo show, quando a gente tá lá tendo contato corpo a corpo. Porque pra gente que canta, é incrível estar no estúdio fazendo música, é incrível estar fazendo clipe. Mas quando a gente tá no palco, performando tudo que a gente pensou e idealizou… Puta que pariu, né, meu amor? O fã gritando ali, o suor escorrendo na peruca colando, unha quebrando… Ai, que saudade. Cá, me dá um… Não aprendi a dizer adeus aí, porque… Tá, tchau. 9 horas eu quero que a gente entre lá no Twitter. Tá bom. Beijo. Tchau. O primeiro vai ser o Wicked. Eu vou colocar uma música de cada candidato. É… Wicked. Wicked. Eita. Ufa. Eita. Tocada. Tocada. Olha só. Tocada. Esse é o Wicked, é o João Victor Hidalgo, ele tem 23 anos, ele acabou de cantar Black, do Pearl Jam, não é? Pearl Jam. E ele mandou a história dele. Desde criança a música esteve presente na minha vida, levo pra vida, como a paixão que eu tenho, tanto ouvir como produzir. Foi o que sempre me ajudou a superar os piores momentos da minha vida, pois eu me sentia livre e conseguia manter a cabeça no lugar depois de uns berros. Mas é isso, não imagino minha vida sem música, não depois de ter me aprofundado tanto nessa maravilha. Esse é o João Victor Hidalgo, Wicked. Maravilhoso. O que vocês acharam, meninas? Eu gostei muito da música, eu não conhecia essa música do Pearl Jam, eu escuto muito, né? Uma música fora da música que eu faço, que é o pop. Mas eu amei, eu vou salvar essa música. Eu gostei muito da voz dele. É, eu achei a voz dele gostou do tamanho. E o que ele me passou muito foi tipo, que ele já viveu alguma coisa parecida com a letra da música, porque ele canta com uma emoção de quem já passou. A gente tá apaixonado, meu amor. Ele veio uma apaixona. É, ele traz isso, o sentimento cantando. É maravilhoso isso. Eu gostei muito que ele escolheu uma música que encaixa muito com o tipo de voz dele. Porque eu me identifico muito porque o tipo de voz é bem assim, não é todas as músicas que vai dar certo, sabe? Aí tem que ir lá e entender. E ele bem entendeu. E até quando ele, tipo, saiu daquele... Quando ele foi mais pra cima, assim, no faucetzinho, ficou tudo também, tipo... Eu amei. Gostei bastante. É, o Wicked... É, ele desde o começo, ele trouxe músicas que foram... É, eram bem confortáveis pra ele, né? E esse é o... O Wicked também já viu bastante ele cantando. É bem na comfort zone dele, né? Na zona confortável dele. É, e ele fez certo de escolher de novo uma música que mostra bastante do que ele gosta de fazer, né? Acho que é isso que tem que fazer mesmo. E... Assim como nas outras semanas, a gente vê ele puxando o rockzão de novo. É... Gostei bastante do que eu vi, concordo com essa da emoção que ele coloca ali. Ele tá vivendo realmente o que ele tá passando ali, segurando o microfone, tudo se entregando por completo. Algumas coisas, assim, dos desenhos que ele tentou fazer em algum momento ou outro que talvez tenha saído. Mas ali por falta... Por questão de emoção mesmo. Às vezes, sei lá, o cara tá tão dentro da performance ali que acontece isso mesmo. Ou nervosismo, né? Pra gravação do programa. Nervosismo também. Nervosismo também, exatamente. É, mas no geral eu gostei bastante. Gostei bastante. É... Eu me... Eu relaciono bastante com aquela história que ele falou, assim, de tipo... Depois que você dá uns gritos, você consegue, sabe, resetar. Acho que você consegue voltar pra um estado mais tranquilo, assim. Isso tem muito a ver com o que eu busco dentro da música também, assim. Eu gosto muito de rock, no geral. De, assim, realmente expressar com muita... Muito oxigênio que eu tô querendo falar dentro de um grito, alguma coisa assim. E eu acho muito legal. Legal de compartilhar a história dele também. Vamos para a próxima agora. Deixa eu ver. Vai ser a Ana, cantando Watch. E eu vou falar um pouco da história dela pra vocês. Ela mandou um testarço aqui. Deixa eu ler. Ana tem 18 aninhos. É de Minas, Belo Horizonte. Oi, galera. Sei que meu vídeo tá todo travado, provavelmente porque meu equipamento é ruim. Infelizmente, não tenho condições de comprar outros, mas resolvi tentar mandar minha inscrição mesmo assim. Minha relação com a música é algo que existe desde que eu possa me lembrar. Eu canto desde pequena porque nasci em uma família que usa música pra se expressar. Então, pra mim, música e amor são sinônimos. Apesar de ninguém ser profissional ou ter feito alguma aula do assunto, a gente sempre cantava e tocava quando estávamos juntos. A gente cantava antes de comer, depois de comer, nos adversários, nas festas de fim de ano, em qualquer oportunidade que a gente tinha. Nós nunca fomos uma família que falava eu te amo ou demonstrava verbalmente o que sentia, mas quando cantávamos e trocávamos juntos, o amor era quase palpável. Cantar juntos significava união e amor, significava felicidade e celebração por podermos nos reunir daquela forma. Fazendo com que, mesmo que eu estivesse triste por outros motivos ou tivesse brigado com alguém, quando a gente cantava eu sentia que nada mais importava, sabe? Desse jeito, a música virou algo mágico pra mim. Infelizmente, há quatro meses meu avô veio a falecer e no enterro resolvemos fazer uma homenagem cantando a música preferida dele. Essa foi a última vez que cantamos todos juntos. Depois disso eu fiquei quase todo esse tempo sem conseguir cantar, mas percebi que eu não podia deixar a música morrer também só porque meu avô se foi. Enquanto eu cantar, eu ainda vou sentir aquela mesma sensação de amor e união, e eu ainda vou sentir aquela mesma alegria de estar com alguém que eu amo, e ainda vou sentir meu avô aqui. Vendo o anúncio desse campeonato, resolvi tentar me inscrever pra mostrar o quanto a música importa pra mim. Mesmo sabendo que, por eu não ser profissional e nem ter equipamentos bons, vai ser difícil ganhar, mas não custa tentar, né? Meu Deus, eu até tremi a voz aqui lendo isso. Vamos lá, Ana. Ana, não desista dos seus sonhos. Falem aí, meninas, o que vocês acharam? Me dá vontade de ver mais, me dá vontade de ver o vídeo todo. A voz dela é muito doce e muito afinada, eu fiquei gostada. Ela é muito afinada. E as notas que ela cansa, parabéns, gata, amei muito. Amei o cabelo, amei. E a maidzinha, linda também. Amei ela, muito. Um algodãozinho doce, mas eu amei a voz dela. Amei a música. Meio, sabe, The Brutes? Lembra The Brutes, amiga? Sim. Tem um rolezinho, o Lorde. Sim, é. Uma vibe. Uma vibe, eu gosto. Essa música é Black, da Billie Eilish. Ah, me lembrou uma vibe, Agnes Ob, eu não sei se vocês acham. Sim, sim, sim. Uma vibe bem... Ai, a voz muito afinada, poucos instrumentos, bom. É isso, né, meu amor? Quando você é talentosa, não precisa de equipamento bom, não precisa de vida boa. Mas, meu amor, você pode ganhar hoje equipamentos maravilhosíssimos, né? Ai, Pedro. Então, ó, fica legal. Exatamente. Icky? Concordo com a Paula. O equipamento vai amplificar o que você tem em você, né? O que você tem de bom. E é isso que a gente vê na Ana. Ela tem uma suavidade, ela se entrega total. Ela tem uma identidade muito bem definida dentro do que ela escolhe fazer. Eu acho que os três participantes de hoje têm isso, na verdade. E eu acho que não é por acaso. Eu comecei a pensar nisso durante essa música. E eu comecei a pensar, pô, os três, na verdade, tem. Tanto o Bruno, quanto o Icky, quanto a Ana têm essa questão, assim, bem quem eles são. E deu pra ver isso muito bem nessa música que ela escolheu. Bom, vamos para o Bruno. Minha relação com música desde pequeno. Sempre gostei de cantar em tudo que era lugar. O que já me rendeu algumas chamadas de atenção dos meus pais e amigos. Eventualmente, aprendi a tocar violão e um pouco de teclado. O que aumentou ainda mais a minha relação com música. E desde então, tenho tentado aprimorar cada vez mais esse meu contato com música no geral. Bruno Miranda, de Curitiba, Paraná. Vamos lá. Ele está cantando Make It Rain, do Ed Sheeran. Olha. Tomas de unhas. Make It Rain, fez chover, viu, querida? Não acredito porque está chovendo tanto, porque está chovendo tanto em São Paulo. Verdade. Bruno também está jogando safe. Ed Sheeran, a camada dele ali, Comfort Zone. O que vocês acharam, meninas? Olha aí, meu irmão. É engraçado porque a gente está vendo eles hoje, né? Daí ele e vocês estão falando que eles estão na Comfort Zone, mas eu estou amando tudo que eu estou vendo. Acho que eles estão executando super bem. Eu amei. Make It Rain cantou super bem. Eu achei só que... Eu acho que uma dica que eu posso dar pra ele é pra quando ele for cantar as partes mais gritadas, dar uma treinada no diafragma, porque era um problema que eu tinha. Sempre semitonava ou sempre saía do tom. Ainda mais eu que tenho que cantar e dançar no palco, imagina. Comecei a treinar o diafragma. Então, pra gente conseguir gritar, fazer essas partes mais gritadas com mais suavidade. Com mais... Deixar tudo mais de resto. Você arrasou, gato. Nota mil. Eu gostei muito, gostei da voz dele. Eu gostei muito da partezinha do falsete, que eu aboro um falsetezinho, assim. Mas... Eu achei que no refrão ia subir mais, sabe? Tipo, ia vir mais um... Sabe? Um pante, um soco. Ia vir um socão no refrão. Só que eu não conheço a música. Não conheço a música, então... Não sei se é uma crítica válida aí. Mas... Eu achei que era isso mesmo. Faltava mais uma força ali no... Eu também não conheço a música, pra ser bem sincera. Mas ó, eu acho que foi uma das melhores apresentações dele. O que você acha aí? Bom... Eu concordo, na real. Foi mais uma pro acústico dele, né? Que ele sempre faz músicas acústicas. Aqui nos outros programas ele fez também. Acústico. É... Achei inteligente ele voltar pro Ed Sheeran, de novo. Porque foi o que ele escolheu pra entrar, né? Foi a primeira música dele, foi o Ed Sheeranzinho. Daí ele... Só que era uma música bem mais tranquila. Eu acho que essa música é mais intensa, eu acho. E força mais. É mais difícil também, eu achei. É... Força mais pra subir lá nos agudos, né? Tem notas mais longas e mais agudas, né? É o que a Pabllo falou, tem que cuidar com o negócio da semitonada. Teve vários pontos bons, assim. Transição de peito pra falsete foi muito suave, várias vezes. Muito excelente de ouvir. Sim. Os desenhos que ele fazia, os melismas, né? Bem definidinhos, assim. Eu gostei em vários momentos. É... Mas aí tem essas questões. Eu acho que... Que o bapho no geral mesmo é a gente sempre antes de cantar, fazer um aquecimento legal. Não é chegar e cantar, não é... Fazer um aquecimento legal, cuidar da voz. Eu acho que tudo isso é válido. Eu acho que tá tendo... Bastante nervosismo aí pra gravação deles. Vamos chamar o João aqui. Pra ver o que o João acha disso tudo. Sim. Eu tenho uma coisa pra falar. Só música triste de novo. Pelo amor de Deus. Gente, eu amo. Eu sou muito o Sad Girls Club. Sim, eu também. Eu boto pra chorar aí. Nossa, o povo é muito emo. Parece até comigo. Só ouve coisa triste pra chorar no banho, gente. Pelo amor de Deus. Ai, meu amor. Eu consigo super rebolar minha bunda ouvindo uma Billie Eilish, viu? Itzmuri fez uma pergunta legal no Twitter. Pela hashtag. Quais músicas vocês estão escutando mais agora? Tem uma música que não tiram no repeat. E eu estou escutando veemente, assim, muito, muito, muito. O CD novo da Calli-Utis. Não consigo parar. Eu já tentei. Já me culpei. Depois falei, fazer o quê? Vou ouvir de novo. Vou ouvir de novo. E é isso. Sigo aí ouvindo de três a quatro vezes por dia. Eu sou muito capopeira, todo mundo sabe. Eu estou, assim, num looping, ouvindo... What is she? No mai o ar. E eu estou, assim, num looping eterno, ouvindo um novo álbum do Twice, White's Wide Open. E I Can't Stop Me, pra mim, é a melhor gravação de K-pop de 2020. Quem concorda respira. E elas são perfeitas, gente. Twice e I Can't Stop Me, awesome. Meu Deus, outra capopeira aqui. Eu sou. E você, cara? O seu é BTS que você não para de ouvir. Qual é? Com certeza é uma música de BTS que você não para de cantar aqui. Sempre. É a de sempre. E tu, Ick? E tu? E tu? O que você tem ouvido? Eu estou na pegada do rock. Eu estou ouvindo muito a música nova do Foo Fighters, Shame, Shame. Eu estou achando maravilhoso porque eles fizeram uma coisa muito diferente do que eu estou acostumado a ouvir deles. E eu estou bem ansioso para um CD novo que deve sair em fevereiro. Até parece que eu sou da banda. Eu queria, né? Ia ser bom, né? Porque eu estou fazendo propaganda para os caras à toa. Do nada, do nada. Eu gosto do nada. Tinha uma época que eu fervia muito no Foo Fighters também. Ah, muito bom. Aqueles CDs que eles lançaram. E eu estou ouvindo My Camp Romance. O mesmo CD de sempre, as mesmas músicas de sempre, do mesmo jeito de sempre. My Camp Romance. MCR. É isso. Eu estou escutando muito My Camp Romance. Minha época emo voltou com tudo. Vai no Twitter que eu estou empolgado. Tá, eu tenho que ir no Twitter, tá? O que é isso? É para ver o Twitter que eu quero ver. Queremos homenagear a todos que tiveram a coragem de participar da última música. E vamos presentear a todos os 17 participantes com o HyperX Cloud Stinger. Mesmo sem tweets, sim. Queremos ver você dando show por aí. O que é isso? Chocada! É hiper... HyperX? Então, mano, todo mundo... Todo mundo que participou do negócio. Todo mundo em partido vai ganhar um prêmio, assim, sabe? E é um fodão, mano. Carabéns! Ele é um headset, ele é um headset, tá? Para gravar a musiquinha aí, quem estava com dificuldade de gravar. Sensacional! Acho que a galera ficou feliz agora, hein? É, porque para quem não lembra, teve gente que não pôde continuar participando por falta de estrutura. Porque não conseguiu estrutura para participar. E a gente falou, pô, é absurdo alguém que tem muito talento não ganhar alguma coisa porque não teve grana para ter um PCzão ou para ter os melhores periféricos para gravar e tal. E a gente foi conversar com a dona HyperX e ela falou, então, quer saber? É para todo mundo! Cara, quem... É uma hora, né, mano? Ah, eles são muito incríveis. Incrível com a HyperX, incrível! Cara! Carabéns! São mais iniciativas assim, que incentivem os sonhos das pessoas. Aham! Arrasou, gente, eu amei! Segundo vídeo do Wicked, que é Too Close. Eu amo essa música. Na hora que ele começou, eu lembrei que a música é essa. Meu amor, já me sensualizei muito com essa música. Eu amo essa ali, é uma vibe assim, festival, entendeu? Sabe quando você vai para assistir a banda? Sim! Pá, pá, pá. E a voz dele tá comendo muito com essa música. Ai, amei! Combrou bastante mesmo. Sim, me senti assim. E ele fez meio diferente da vibe que ele tava cantando antes. Que era mais por Gem, Nirvana. Eu gostei que é mais... Essa tem uma base, um instrumento mais pra cima, mais da vontade. É! E tem um rolê meio tipo... Meio eletrônico assim, em cima da parte. Sim! Que eu fiquei, uau! Curti, 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 curti. Curti também. Eu concordo muito, assim. Eu até tinha notado aqui, trouxe uma música mais animada. Diferente das últimas. E é muito legal de ver essa dinâmica dele também. Se quem é famoso, eu gostaria de quem é famoso também. Alex Clare. É! É, eu vou salvar aqui mesmo lá porque não. E... Muito sólido. Achei ele muito sólido nos desenhos das notas dele. Sustentações, assim. É... Bem animado, gostei muito, cara. Gostei demais. Vamos agora pra segunda, da Ana. Nossa, gostei muito. Gostei muito na vozinha dela. Achei ela muito fofa, com o cabelo branco. Ela é muito fofa. E ela traz essa doçura na voz dela. Cantando a interpretação dela também. Que faz querer ouvir mais... E ela só escorna, tipo... Ela não tem nada a ver com o que eu vi dela hoje, assim. É, isso que eu ia falar. Nas outras, ela trazia bastante Billie Eilish. Né? Sim. E trazia Amy Winehouse. Com certeza. Vai ser difícil. Vai ser bem difícil. Agora a última música do Bruno. Vem, Bruno, quebra tudo. Payphone. Ele arrasou. Só na parte do rap que eu fiquei um pouco confusa. Mas vocalmente falando... Por que confusa? Não consegui entender... Não, não consegui entender algumas palavras. É coisa de dicção mesmo. Aham. Tá. Trabalhar melhor, mas a voz sempre é muito afinada. Ai, tá mais afinada nessa do que na outra. Uhum. Amei. E me deu essa vibe. Eu tô gostando que nesse round as músicas estão me dando feelin'. Ele se arriscou bastante. Na outra foi mais triste. E agora a gente tá sentindo mais... Né? É. Dessas três últimas, todos eles fizeram algo diferente. Sim. Ai, meu Deus. Vamos pra julgação agora? Agora é aquele momento, ó... Julgação. Julgamento. Vocês que lutem. Tem nada a ver com isso, tá? Ai, ai, ai. Essa que é a base difícil. Fui. Ai, meu Deus. Ai, cara. Tá brincando com a minha cara. Vamos lá. Wicked, Bruno Miranda e Ana. Ó, pra quem tá assistindo o sistema de votação, é de três estrelas. Todas as pessoas, todas as juradas e o jurado podem votar de um a três com meio ponto também. Vírgula nove, vírgula oito, vírgula sete se quiser. Icky, sua nota para o Wicked. Eu gostei demais da solidez dele dentro das duas músicas. A segunda eu gostei até mais, que foi uma surpresa do que a Black do Pro Jam, que era bem na zona de conforto dele. E assim, eu dou três estrelas pra ele, meu. Essa é a minha sensação vendo as performances dele. Pablo, que nota você dá pro Wicked? Dito os vídeos que a gente viu das performances, eu amei a voz dele e acho que ele tem que investir mesmo nessa vibe mais dançante. Porque eu amo uma voz assim, gosto de ouvir com uma vibe mais dançante. Amei o último vídeo que a gente viu. Ai, mas a gente tem que dar a nota aqui, não é verdade, querida? Exato, por favor. Deixa eu olhar aqui nos meus papéis. Eu vou dar duas estrelas ponto cinco pra ele, mas que ele arrasa e continue arrasando, baby. Amei. O Rias. Ah, eu gostei muito também da voz dele, gostei muito de como ele sabe... Conhece a voz dele pra escolher as músicas dele, sabe? Acho que todos aqui sabem, tipo, escolher bem as músicas com suas vozes pra tomar seus riscos. Mas eu vou de 2,7. Tô adorando, tô me sentindo assim. Chorada. Vou de 2,7. Eu... Galera. 2,8. Média de 2,75. Para o Wicked. Vai ser muito assinado isso. Por mim, todos ganharam no meu coração. São top 1 na rádio do meu coração, viu, meninas? Então, independente de quem ganhar, não fiquem tristes. De quem perder, não fiquem tristes. É o que a gente repete em todos os programas. Isso aqui é uma competição, sim. Mas é muito mais do que só uma competição. É uma comemoração, uma celebração. Todos vocês fazem parte disso. Todo mundo aqui vai sair ganhando. Só de ter participado acho que já vai ser bom pra todo mundo. Todo mundo canta bem pra caralho. Todo mundo que participou. Todo mundo que mandou vídeo de inscrição. E também não conseguiu passar pro programa. Cada um tem sua forma individual de cantar. É isso. Ninguém canta melhor que ninguém. Porque cada um é único. E você vê a diferença dos três, né? O Wicked, o Bruno e a Ana. São completamente diferentes entre si. Vamos pro Bruno. Ah, eu gostei muito. Mas aquela segunda música que eu achei que o refrão tinha que subir. Meio que fiquei meio assim. Sabe? E a parte do rap também. Meio que fiquei na última música. E eu acho que dois e meio. Eu vou dar a nota três pro Bruno. Bom, eu vou dar minha nota nas validações dos meus amigos e dos vídeos que vimos. Foi muito interessante. É um menino que tem muito talento, gente. Eles são muito novos. E cada um tem uma voz muito singular, muito peculiar. Sim. Mas, para o meu querido, hoje vai ser 2,8. Tá? Na minha concepção do que eu avaliei das performances do Bruno, eu senti a mesma coisa na primeira. Senti que faltou algum momento mais de exploração. Porque a música, ela sobe e desce e ela não sai muito disso. Na hora que ela sobe, ela não sobe além. Na segunda, terceira vez que ela sobe, ela não sobe além. Faltou isso um pouco. E eu acho que na Payphone, eu acho que ele arriscou demais, na verdade. Eu não senti que teve aquela solidez que poderia ter dentro... Especialmente das questões dos falsetes. Dentro de todas as performances acústicas que ele fez, essa foi a que eu não achei tão boa dentro do que ele trouxe. Teve algumas semitonadas ali na segunda música. E eu acho que não combinou com o estilo dele, uma voz um pouco mais sem peso, mais tranquila numa música que eu sinto que pede isso. Então eu vou dar nota 2,5 pra ele. Fica com uma média de 2,7. Eu tava fazendo cálculo aqui, por isso que eu fiquei. 10,7? Ana, eu dou 3. Já vou dar a minha nota. A Nana tem um estilo bem definido dela. E eu achei legal a transição ali pra dentro da Amy. Mas eu também senti várias questões de afinação. Em vários momentos dessa música, especialmente quando ela ia mais pro grave, quando ela tentava fazer os desenhos. Na primeira eu também senti um pouco disso. Esses semitonadas foram durante a música toda, basicamente. Então eu vou dar 2,5 também. Ah, eu gostei muito da Nana. Gostei muito. Ela veio de estética também, entendeu? Já que vão aparecer, vão aparecer com tudo. Gostei muito da voz dela. Porque me lembrou muito das músicas que eu ouvi há muito tempo atrás. Mais tranquilinhas. Pra mim foi uma surpresa muito boa. Eu vou dar 3 pra ela também. No regrets. Bom, eu gostei muito dela, como a Urias falou. Eu gosto quando a pessoa traz o quê? A estética. Ela trouxe uma estética. Ela trouxe... Como ela mesma falou, não tinha equipamentos tão incríveis pra poder gravar, pra poder fazer uma coisa tão pro. Mas a gata trouxe uma estética. Ela trouxe... Eu senti como se eu estivesse lá no quarto dela, ouvindo ela cantar, sabe? Eu gosto disso. Eu acho que... Música pra mim, ela fala muito disso. De tocar as pessoas. Os três me tocaram, mas ela me transportou pra algum lugar. Que eu ainda tô aqui meio... Tentando decifrar. E depois de que o Pedro eu fiquei mais apaixonadinho, né? Na voz dela. Ai, não sei, gente. Eu vou dar 3. Amei, amei, amei. No regrets too, honey. Nota final, 2,87 pra Ana, então. Uuuuh! E com isso, Ca, passa as honras. 2,87. É isso. Com isso, temos a vencedora da última música. Parabéns, Ana. Parabéns. Ganhando com a última música. 2,87. Parabéns. Caraca. Mandou demais. Desde o começo até agora. Mandou muito bem. Todos os participantes, parabéns. Vocês cantam demais. Tá chegando ao fim, gente. Eu não aguento. Pablo, Urias, muito obrigada por terem aceitado o convite. Obrigada. De verdade. Muito obrigada. E significa muito, muito. E só trouxeram... Só vieram pra agregar ainda mais. Imagina, me chamem sempre. Olha só. A gente vai mesmo. Vocês agora que estão gamers... Olha só, quero jogar junto. Desejar muito sucesso aqui na Twitch pra vocês duas. Obrigada. Fico muito feliz com mais musicistas entrando na plataforma. Muito foda isso. Gente, pra quem não segue Twitch delas, Pablo Vittar e Urias Urias. Tá bom? Sim. Cara, que emoção. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, a todo mundo que participou, a todo mundo que acreditou nisso, acreditou no meu projeto, acreditou em mim. Muito obrigada. Muito obrigada. Tô muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que acreditou em mim, a todo mundo que me apoiou. E HyperX também, que acreditou nesse projeto e caiu dentro aí com a gente de uma forma. Nossa, eu não esperava isso do prêmio pra todo mundo também, do headset, pra todo mundo que participou. Pra as pessoas que não passaram, que não ganharam, vocês são maravilhosos de vocês estarem aqui, são merecedores. Não desistam. E Ana, meus parabéns por ter ganho. Você é incrível e eu vou te encontrar em São Paulo quando você vier. Tá bom? Por quê? Porque você vai gravar. Você vai gravar um comercial pra HyperX, querida Ana. Além de todos os mimos que você vai ganhar e dois mil reais. Olha, meu Deus do céu. Você vai vir pra São Paulo. Eu quero te encontrar aqui, Ana. Com cuidado, com segurança, com mascarinha, sei que sei que lá, entendeu? Eu tenho uma última surpresa aqui pra vocês. É uma música final aqui do João. Até porque é óbvio que o João tinha que cantar uma música pra gente, guys. A gente tinha que ter esse especial, não é mesmo? Não poderíamos terminar a última música sem o João cantando. Melhor cantor do mundo. Música Música É isso